No final de 2016, mulheres de Boa Vista do Sul participaram de uma tarde de campo promovida pela IMATER e conheceram o trabalho desenvolvido pela fisioterapeuta do município. A partir desta ação, surgiu o projeto Qualidade de Vida para a Mulher Rural, que orientou sobre posturas adequadas na realização de atividades agropecuárias. Muitas vezes, a jornada da mulher rural é pesada e ao fim do dia, além do cansaço, surgem as dores pelo corpo, como resultado da execução das tarefas rotineiras de forma inadequada. Mas com a mudança de hábitos, a partir da educação em saúde e práticas corporais, tudo pode ser diferente. Foi o que propôs o projeto Qualidade de Vida para a Mulher Rural. O objetivo principal foi dar consciência corporal para as mulheres, onde mostrar para elas que é possível fazer o trabalho, mas pensando um pouquinho mais na postura, pensando em como eu posso fazer para daqui a cinco anos eu prevenir alguma deformidade. Esse trabalho iniciou com os costumes, como elas utilizavam o seu corpo para fazer as atividades da casa, na lida da horta, com o leite e com os aviários. Então, a gente passou todos os ensinamentos, que foram do que elas faziam errado e do que elas aprenderam para se posicionar e terem consciência do seu corpo para melhorarem a postura na lida do campo. O projeto foi desenvolvido ao longo de um ano, em encontros semanais, e contou com a participação de 45 mulheres de quatro comunidades rurais de Boa Vista do Sul. Para mostrar na prática o que mudou, nós viemos até a propriedade da agricultora Carmen Riva, que trabalha com avicultura na localidade de Carolina Baixa. Então, as vizinhas vão mostrar a forma errada e correta de fazer as atividades, enquanto a Carmen vai explicando. Nós, aqui na nossa propriedade, a gente trabalha com a agricultura, então, eu convido a vizinha para começar a fazer a limpeza do bebedor, o nipple, as tacinhas que entra a sujeira e elas limpam. O cuidado principal é não ficar só trabalhando com um lado. Usar os dois lados para não prejudicar a coluna, forçando ela para o lado direito ou só o lado esquerdo, que provavelmente depois danifica a nossa estrutura esquelética. Agora, vamos manusear os comedores, que também, às vezes, a ração para, não desce o suficiente para os pintos comerem, e também os pintos sujam o prato, a gente tira a maravalha. Como uma pessoa mais leve, que não tem problema de joelho já, ela pode até se acocar. Aí também tem os dois modos de se trabalhar, não só de um lado, como usar as duas mãos, usar os dois lados para se inclinarem, e sempre mantendo a postura para não se cansar, a coluna para um lado, ou sempre o mesmo, sempre usar os dois lados. Agora, nós vamos mostrar o modo de mexer a cama do aviário, a cama que é o esterco, que também tem que ser mexido, devido a não criar cascão, para o frango não desenvolver o calo de pé e o calo de peito. Então, tem um modo também de puxar ele só de um lado, a gente vai forçando a coluna para um lado. Então, o modo correto é, ou ir com ele com as duas mãos para trás, e caminhando reto, ou vindo um pedaço de um lado, depois trocar a mão e outro lado, novamente, evitando machucar o nosso corpo esquelético. Com mais de 50 mil aves em dois aviários, Carmen fica de duas a três horas por dia realizando essas tarefas dentro do aviário. Tudo isso tira esse tempo para a gente. Então, a gente se cansa, a gente aproveita o próprio aviário, que é os postes, para fazer um alongamento, para soltar os músculos. A senhora tem mais qualidade de vida hoje? Com certeza, muito mais. Me sinto bem melhor, não tenho mais tanta dor. Eu percebi muita diferença. Eu tinha postura bastante errada, trabalhava muito só de um lado, tinha muito problema de joelho, não costumava fazer alongamento. E isso, hoje, eu faço tudo diferente. E muda bastante, também, dentro da família. A gente fala bastante, eu falo bastante com meu marido, posições, como trabalhar e manter, se exercitar durante o trabalho, não só ficar cansado e continuar. E depois, as consequências vêm sempre mais. A propriedade da família Guaranhe, produtora de leite na localidade de Trípoli Carmo, também se adequou aos aprendizados do projeto. Helena e o marido descobriram maneiras diferentes de fazer o trabalho de sempre. A gente, antes, trabalhava só de um jeito, só com uma mão, assim, desse modo, assim. Com a direita, né? Então, agora, com a direita e com a esquerda. E a mesma coisa é a posição é a posição das pernas. Antes, eu ficava só assim, do jeito que ficou aqui. Agora não. Agora eu passo assim. A senhora tinha algum problema, alguma dor? Dor, dor nos braços, dor na coluna. E com esse projeto ali, só no modo de trabalhar, mudar do jeito que a gente trabalhava antes e trabalha agora, mudou bastante. Se sente melhor? Muito melhor. Muito melhor, menos dor, né? Mais saúde, mais qualidade de vida, assim. E a senhora urgentou ser marido também? Sim, que ele tinha bastante problema de coluna. Aí eu ensinei os alongamentos que a Luana tinha me ensinado para fazer. E ele fez, melhorou bastante. É só o hábito que a gente, antes tinha um hábito que era só daquela maneira, né? Mas agora a gente aprendeu que não pode ser só assim. Que mais tarde vai prejudicar a coluna, braço, tudo, o corpo da gente, né? E agora, então, mudando, fazendo do jeito que elas me ensinaram, claro que é muito melhor, né? Sempre é melhor prevenir.